Essas fotos printadas de um circuito de segurança mostram um carro no centro de Três Pontas. Segundo Márcio Antônio, que é taxista, no veículo estavam estelionatários vendendo travesseiros. E aí eu comprei dois travesseiros deles por 30 reais e passei o cartão, eles só cobraram-me 3.030 na minha conta, só os estelionatários que estão agindo aqui dentro da cidade. E não foi só eu não, tem mais gente aqui dentro da cidade que passou por isso. O que chama a atenção é que os estelionatários não aceitaram o pagamento em dinheiro, apenas em cartão. Ela falou assim, ah não, porque era do Mercado Livre, né? A gente tinha que mandar direto para a conta da empresa. E passei, aí eu me pôs na maquininha, passei o cartão, olhei na maquininha e estava 30. E na hora que eu digitei a seca já, e eles imediatamente saíram. O golpe só foi percebido depois que os suspeitos fugiram. Quando eu fui olhar no meu celular que tinha caído 3.030, eles já tinham desaparecido. Voltei no local, mas no Branco, saí a procurar eles aqui na cidade inteira, não consegui achar. Mas muita gente viu eles lá dentro da travesseira aqui na cidade. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso é investigado. Esse boletim de ocorrência, consegui a placa do carro através de uma câmera. E o carro é um carro de aluguel de uma empresa de Belo Horizonte. E o carro é um carro de aluguel de uma empresa de Belo Horizonte.